Avonte, família armada, exército de Deus em ordem de batalha. Pois a nossa vitória está... Em Cristo Jesus. É dele! Busca essa aqui, ó. Eu sou luz que leva a Jesus, que leva a Jesus. Nossa música ali. Eu sou luz que leva a Jesus, que leva a Jesus. É o que você é. Eu sou luz que leva a Jesus, que leva a Jesus. Eu sou luz que leva a Jesus. Avonte, filhos da luz que levam a Jesus. Pode chegar aí declarando, escrevendo, eu sou luz que leva a Jesus. Boa tarde, exército de Deus lindo, lindosos, lindosas. Vão escrevendo aí nos comentários, boa tarde, boa tarde, exército de Deus. E que tarde maravilhosa, porque nós vamos rezar o Terço da Misericórdia de uma forma muito especial. Acompanhando a história no diário de Santa Faustina. Coisa linda. Nosso Senhor nos ama tanto, né? Nosso Jesus, que Ele vai fazendo da nossa vida aqui, no nosso Terço da Misericórdia, uma crescente. A gente já fica assim, meu Deus, né? A gente lê as mensagens de vocês. O que será que vem amanhã? O que Jesus vai dizer? Porque aqui no diário de Santa Faustina, todo dia é um novo. E hoje, o Senhor Ele vem colocar no nosso coração, agradecendo pela paciência de Deus comigo. Olha isso! Já escreve aí, já declara, família. Obrigada, Deus, pela tua paciência comigo. Que coisa linda, família. Que coisa linda, família. Seja bem-vindo e bem-vinda. Já vai deixando o seu like. Não esqueça de compartilhar no seu Facebook, no seu WhatsApp, para todos os contatos. Vamos ouvir agora, antes de rezarmos o nosso Terço, o que é que Jesus diz nos nossos corações. Fica muito atento, muito atenta ao diário de Santa Faustina. Sabe uma coisa que eu sinto? Você está convidando os seus amigos, a família. Aqueles sete corações que o Senhor deu missão. Escreve aqui nos comentários. Isso mesmo. Ei, minha amiga, cadê você? Chama pelo nome. Já está aqui? Já chegou? Vai buscar. Você é a luz que leva Jesus, pescadores de almas. E o Exército de Deus é uma rede de arrasto poderosa em Deus, viu? Faz isso agora. E hoje, nós vamos aqui, na nossa página do Diário de Santa Faustina, página 28, e vamos ouvir do Senhor. O que é que a misericórdia de Jesus quer de você, de nós, hoje? Enquanto todos se divertiam a valer, a minha alma sentia tormentos interiores. No momento em que comecei a dançar, de repente, vi Jesus ao meu lado, Jesus sofredor, despojado de suas vestes, todo coberto de chagas, que me disse estas palavras. Até quando hei de ter paciência contigo e até quando tu me decepcionarás? Nesse momento, cessou a música encantadora, não vi mais as pessoas que comigo estavam, somente, Jesus e eu ali permanecíamos. Sentei-me ao lado de minha irmã, disfarçando com uma dor de cabeça aquilo que se passava comigo. Em seguida, deixei disfarçadamente os que me acompanhavam e minha irmã e fui à catedral de Santo Estaneslau. Já começava a entardecer, havia poucas pessoas na catedral. Sem prestar atenção, eu corri e caí de bruço diante do Santíssimo Sacramento e pedi ao Senhor, que me desse a conhecer o que deveria fazer a seguir. Então, ouvi estas palavras. Vá imediatamente a Varsóvia, lá entrarás num convento. Meu Deus, que coisa forte. Lendo este capítulo de hoje no Diário de Santa Faustina, das experiências maravilhosas de vida e de busca da santidade, da verdadeira satisfação da alma. Fica bem claro que Deus quer de mim e de você. Ele quer que nós reconheçamos a sua santa paciência. com cada um de nós, quantas vezes nós desapontamos o nosso Pai do Céu, o nosso Senhor, o Santo dos Santos de nossas vidas. Quantas vezes erramos, sabendo que era errado e a gente insistiu no erro. Não é assim? Quantas lágrimas fizemos escorrer no rosto de Jesus por puro prazer e desconsideração. Hoje, em cada mistério do nosso texto, na misericórdia de Jesus, você e eu vamos agradecer a Deus pelo seu amor, disfarçado de paciência em cada momento das nossas vidas. Quando eu olho pra minha história, eu vejo o quanto o Senhor foi paciente comigo. Quero pedir a você que feche os seus olhos um pouquinho e vá pedindo, vem Espírito Santo de Deus. Vem Santo Espírito. E recobra no meu coração, Espírito Santo, a certeza de que Deus Pai tem muita paciência e teve muita paciência comigo, pois eu errei, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. E em todos os momentos em que errei na minha vida, Espírito Santo, Deus teve paciência comigo. E eu preciso, Espírito Santo, recobrar essa certeza todos os dias para que eu nunca esqueça que Ele me ama muito. Obrigada, Senhor. Pois é só reconhecendo o amor de Deus que eu poderei reconhecer o meu valor. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pelo Teu amor todos os dias. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por esse momento, por essa oração, por esse texto que nós vamos rezar agora. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por tantos e tantos corações aqui. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por esse movimento tão lindo que é o Exército de Deus. Obrigada, Jesus. Nos faz pacientes, Senhor, como Tu és. Vamos rezar agora o nosso texto da misericórdia. Avante é terço na mão. Inimigo no chão. Jesus seja louvado. O inimigo aniquilado. E cada um de nós restaurados. Reza com toda a sua fé, família amada, exército de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio-me em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Ponce e Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. No primeiro mistério, você pede pelo seu coração. Escreva o teu nome de batismo nos comentários e reze com toda a sua fé. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. No segundo mistério, reze por quem você traz no seu coração. Escreva o nome dessas pessoas e peça cura e libertação. Avante, Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. No terceiro mistério, nós pedimos pelas nossas famílias, escreva nos comentários o nome de cada familiar que Deus coloque no teu coração agora, o nome da tua família, o teu sobrenome e reze com toda a tua fé. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. No quarto mistério, agora você entrega a sua vida profissional, financeira, consagra tudo a Jesus na sua misericórdia. Deixa Ele te surpreender. Reza com toda a sua fé. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. No quinto mistério, você pede pelo mundo, pela paz mundial, pelo fim da fome, pelo fim da corrupção. Escreva nos comentários o nome da cidade aonde você mora e peça pelo seu lugar. Reze com fé. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse texto é muito lindo, né gente? Glória a Deus, Senhor, muito obrigada. Esse momento é muito lindo, gente. É por isso que duas coisas, a gente sonhou muito para poder executar esse momento aqui com você. E a segunda coisa, o inimigo tentou atrapalhar de todo jeito, mas não conseguiu. Estamos aqui. Deixe o seu like para colaborar com tudo isso, com toda essa graça. Compartilhe nas suas redes sociais e chame todo mundo. Gente, todos os dias, de domingo a domingo, às 15 horas, o nosso Exército de Deus reza o Terço da Misericórdia com o Diário de Santa Faustina. É muita dádiva, né? É muita graça. Vamos levar essa graça a todos, minha amada e meu amado. Mais sete pessoas. Vai lá, vê aquelas pessoas que há muito tempo você não fala. Manda o link. Quem consola é Jesus e quem convence é o Espírito Santo. Então deixa Deus agir através de você. Um beijo no seu coração. E amanhã às 15 horas, nós esperamos você aqui. A paz, minha amada e meu amado. E não esquece, é importante. A gente ama você de carrada. A paz, minha amada e meu amada e meu amado. A paz, minha amada e meu amada e meu amado. Legenda Adriana Zanotto